Ah, lexinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lexinha, lexinha Linha já por lá, não sabe o que você estava nessa tengo Lila, deixa a gente aqui Esse aqui é o que eu vou comprar Esse aqui é o que eu quero streaming O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não.